Bom dia, pessoal! Hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de uma orquídea falionópolis que está cheia de conchinilha. Bora para o vídeo? Eu estava aqui no orquidário dando uma olhadinha nas minhas orquídeas, nas raízes principalmente, e me deparei com essa orquídea falionópolis. Percebi que ela está com umas raízes novas, devido ao novo adubo que eu estou usando. Ela está com umas raízes bonitas. E notei que as folhas estão desidratadas. Quando eu fui olhar mais de perto, eu vi que ela está cheia de conchinilha. Ela está com conchinilha nas folhas. Deixa eu virar o vasinho aqui. Essa cochinilha, ela parece um pozinho branco, um algodãozinho. E é um bicho que suga a seiva da... Olha atrás da folha como está carregado. É um bichinho que suga a seiva da folha e leva a sua orquídea à morte. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou lavar ela, bem lavadinha em água corrente, com detergente de louça neutro ou detergente de coco. Vou passar uma escovinha bem macia, uma escovinha de dente usada bem macia, para não machucar mais a planta. Vocês podem perceber que ela está desidratando devido às cochinilhas. Porque ela tira toda a seiva da planta. Então, eu vou fazer isso para salvar a minha orquídea. Vou ter que trocar ela de substrato, porque as cochinilhas devem estar dentro do substrato dela. Porque senão não adianta você lavar a orquídea e deixar o mesmo substrato. Aqui ela está cultivada em uma casca de coco, meio coco seco. Ele é lavado, deixado de molho, tirado todo o tanino. Aí eu acomodei a orquídea, coloquei bastante pedra brita. Ela estava uma orquídea bem desidratada, como dá para perceber, bem acabadinha. Olha pelas raízes velhas. O adubo e a umidade que ela se encontrava, saíram novas raízes ali. Aqui tem outra raiz, olha. Só que a cochinilha começou a sugar as suas folhas. Então, antes que ela mata a planta, eu vou dar um banho nela, passar um detergente, dar uma boa lavada nela. E na sequência eu vou replantar ela. Já lavei a orquídea. Tirei o excesso de casquinha. Agora dá para ver bem as raízes. Vou tirar agora essas raízes secas. Vocês podem perceber que a escovinha de dente tirou todos os bichinhos. Aqui de dentro dessa folhinha aqui. Tirou bem os bichinhos, tudo. A escova de dente é muito bom. Lavei com detergente de louça. Ela está com uma explosão de raízes. E o resultado do meu replante da minha orquídea com cochinilha é esse. Coloquei o adubo. A raizinha ficou de fora. Coloquei um pouquinho de esfagno com adubo para a água não lavar o adubo. Coloquei brita nova. Lavei bem esse vasinho com detergente de louça e a escova. E o resultado ficou assim. Ficou muito bem lavadinha. A escovinha de dente é maravilhosa. Uma cerda bem macia para não machucar a sua planta. Vou ficando por aqui com essa orquídea laélia maravilhosa. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!